Eu sou magia Moro na cidade azul Em prata do Equador Sou guerreiro, sou caribe Eu sou magia Eu sou magia Mexe na dança que eu inventar Mexe no gozo da pêndo e ouro Dança de dança, alto e pá Colar de pedra e cor Sou da raça, eu sou amor Eu sou magia 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 Moro na cidade azul Em prata do Equador Sou guerreiro, sou caribe Eu sou magia Eu sou magia Eu sou magia Mexe na dança que eu inventar Mexe no gozo da tempo e o couro Dança de dança, alto e pá Colar de pedra e cor Sou da raça, eu sou o amor Eu sou magia 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 Inventar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto